Ok, vamos para o nosso balanço legal? Olha gente, uma festa que marcou o encerramento das atividades da Secretaria Municipal de Esportes aqui na capital. E as crianças matriculadas nas escolinhas de base participaram de várias oficinas. Esse é o nosso balanço legal dessa segunda-feira. Balança aí! A alegria e a vibração de todos esses pequenos para receber uma peça muito importante para qualquer esportista. O tênis ou a chuteira. Josué é da escolinha de futebol. Veio do bairro Três Marias para ganhar sua chuteira. E como está o coração? Dá mil, né? Dá bom. E o sonho, Josué? Ser jogador de futebol da seleção brasileira. Mas não é só o Josué que tem esse sonho. Aqui no ginásio Dudu, na zona sul da capital, estão reunidos alunos do programa Talentos do Futuro. Foram várias atividades e brincadeiras. Um verdadeiro entretenimento. O mais ansiedade deles é receber os calçados que foram doados no Natal das Chuteiras, da Secretaria Municipal de Esportes. Conseguimos arrecadar com a ajuda da nossa primeira-dama, do nosso prefeito Hildon, e dos empresários, algo em torno de 20 mil e 500 reais. Fomos para o comércio de Porto Velho, fizemos uma Via Cruzes e conseguimos transformar esse recurso em mais de 400 pares de chuteira. A gente não podia ficar fora desse projeto. Então, com o trabalho que nós tivemos na feijoada, que foram muitos voluntários trabalhando, todos fizemos a feijoada, todo mundo colocou a mão na massa, e com esse dinheiro, mais uma doação do salário do prefeito, a gente conseguiu fazer com que esse sonho dessas crianças se tornasse realidade. O programa, em parceria com 27 associações cadastradas, chegou a quase 2 mil alunos na faixa etária de 6 e 17 anos. As escolinhas comandadas pelas SEMES estão distribuídas em 8 polos pela capital, com aulas ministradas por 7 profissionais de educação física. Um trabalho maravilhoso, porque nós tínhamos muitas e muitas crianças, que são alunas do nosso projeto de iniciação esportiva, que não tinham como comprar uma chuteira. Em 2018, o programa terá mais modalidades, e as inscrições já estão abertas. Diretamente, a SEMES vai abrir mil vagas em várias modalidades. Para o ano que vem, nós teremos quatro novas modalidades. Nós teremos a escolinha de iniciação de natação, nós vamos reativar a piscina do padrão em fevereiro, portanto, as pessoas já podem fazer matrícula. Nós teremos a escolinha de futsal feminino, nós teremos a escolinha de iniciação de xadrez e a escolinha de iniciação de judô. Nós vamos disponibilizar o sistema dentro do site da prefeitura para matrículas online, além disso, para a gente alcançar a nossa meta de matricular mil crianças, que vão estar distribuídas entre dez professores. Nós vamos percorrer os polos onde vão funcionar essas escolinhas, divulgando para a comunidade, chamando os pais para matricular os seus filhos. Fica aqui um convite a todos, um pedido para que em 2018 sejamos ainda mais solidários e comprometidos com a causa do auxílio daqueles mais necessitados. É aí que vem mais apoio, né? As crianças merecem, tá, gente? Todo mundo sabe que o esporte, ele é uma atividade de resgate social desses meninos e meninas. Quantas estrelas estão brilhando hoje no exterior, na seleção brasileira, em times por todo o Brasil, que foram resgatados das camadas mais humildes? E hoje estão aí, são grandes craques que trabalham para mudar a vida de outras pessoas também. Se investir, com certeza tem resultado.